Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo já sabe, né? Cada só, rapaz, vai ficar agora porque olha lá o jogo que retorna pro canal Scarlet Tower. Esse jogo que é uma mescla aqui de Vampire Survivals com outros jogos do gênero e eu curto bastante esse tipo de jogo, eu disse retorna, né? Pois bem, eu tinha gravado três vídeos deste game há uns cinco meses atrás, se eu não me engano, pelo que eu dei uma olhadinha aqui no canal, quando eu abri o jogo, eu meio que lembrei um pouco dele. A minha memória, você sabe como é que é, na minha memória, você pode colocar um pombo do lado e a memória do pombo vai ser melhor que a minha, então eu não lembrava que eu já tinha jogado isso daqui, mas assim que eu abri, eu me deparei com a música e com essa logo aqui, aí eu tive um lápis aqui de memória e lembrei, um jogo bastante interessante, os devs entraram em contato comigo e me cederam uma aqui, porém, eu já tinha esse jogo comprado, então aquela aqui vai estar ali no meu e-mail, devs, se eu puder doar aqui pra alguém, me fale, pô, ou nos comentários ou no e-mail, não sei, eu vou dar pro meu mod, o Robinho, então, Robinho, se os devs autorizarem, você ganha uma aqui da Scarlet Tower, tá bom? Tô jogando a minha responsabilidade pra cima dos devs, tá? Bora dar uma jogadinha? Se bora começar um novo jogo aqui, eu acho que eu já tenho até personagens liberados aqui, olha, essa lença que eu tinha liberado na vez passada, olha lá, tenho aqui meus pontinhos, dá pra desbloquear alguma coisa? Tá, não dá pra desbloquear nada ainda, eu lembro que eu tinha pegado coisitas por aqui, e simbora, né, mano? Vamos lá jogar com a lença mesmo, tem que relembrar como é que eu jogo, o jogo deu uma atualizada, entrou mapas novos, entrou inimigos novos, bora ver até onde eu vou chegar neste local aqui, vou te falar que nesse tipo de jogo, você sabe que o pai aqui dá show, né? A minha câmera tá em cima, né, de coisas, eu vou colocar ela aqui, ó, aqui é um bom local. Os efeitos deste jogo são muito bem feitinhos, eu lembro disso, é uma particularidade muito bacana disso daqui, o efeito de up, os efeitos das skills, não tô puxando o saco do jogo porque os devs entraram em contato comigo não, tá? É porque realmente é bem feito. Aumenta o HP máximo em 10%, a cara 10 segundos cria uma rajada de fogo infernal que causa 70 de dano, ou invoca um Shadow Aura ao seu redor. A Aura causa 3 de dano aos inimigos atingidos, nossa, isso aqui, todo jogo que tem esse tipo de Aura, é a coisa mais roubada que existe, né? É isso aqui mesmo que eu quero, uma cadela. Ah, tá ali, tá bom. Mas como é que funciona? Ela fica pra sempre? Nossa, só encostar nos bichos? GG. O P de novo, cara, é muito pica. A animação de up aqui, tá? A cara 3 segundos lança uma faca que perfura, ou a cara 5 segundos joga um frasco de água benta. 5 de dano, 15 de dano na faca? Não. Faquinha, pô, faquinha. Vambora, vambora, vambora. Vou catar nos trecos aqui. Lembrando que esse jogo aqui, se eu não me engano, foi feito por brasileiros, mano. Olha só que bacana, vou deixar o link da Steam dele aí também nos comentários, se você quiser dar uma conferidinha lá. Aumenta o dano em 2 da corrupção, vou pegar. Eu queria uma coisa que aumentasse a área, né? A área dela eu acho que é mais importante do que o dano, mas deve vir depois, sei lá. Então, como eu disse, o link vai estar aí nos comentários, hein? Nos comentários, não, na descrição do vídeo. Vambora. Disparam energia de ectoplasma a cada 7 segundos. Aumenta o dano, aumenta a velocidade de ataque. Vambora pegar essa energia de ectoplasma aqui, que deveria ser interessante, né? Mano, esse tipo de jogo aqui, vou te falar, que o pai aqui já tá com pro play, né? O que que é... Olha, evoca relâmpagos nos inimigos. Cada raio causa 3 de dano. Ou dispara um fluido de lodo a cada 9 segundos, causando 50 de dano e aplicando shield. Cara, esse fluido de lodo é bom. E esse raio aqui também. Não, vou pegar o raio, o raio, o raio. Eu só acho que eu peguei a comida à toa, né? Não é nem perdi vida, mano. Olha o raio, mano. Nossa, os efeitos, putz. Tomou. Esse raio aqui tá caindo aqui. Alguma coisa que eu comprei, né? Mas você acha que o pai lembra? Lembra que eu falei que eu não lembro de nada? Pois é, né? Eu não lembro nem o que eu fiz hoje direito, cara. Aumenta o dano em 20 do cajado? Bom, bom, bom. Opa, opa, opa. Essa aura aqui, eu tenho que upar ela, tá? Porque os bichos vão chegando muito pertinho. Olha esse cara brilhando. Ah, ele tem alguma coisa de especial. Ou não? Não tinha nada, né? Hum, eu tomei dano. Eu não gostei. Eu não garanto, inclusive, que eu vou passar de prima. Eu acho que eu preciso dar mais uma upada. Vou pegar o aura. Porque aí sim, aí o pai é que vai ficar pica nisso daqui. Só que, né? Eu preciso dar mais uma upada dela. Então você vai vendo o meu progresso. Eu vou ser você e eu aqui nós dois juntinhos. Vamos ver que uma hora o pai aqui vai ficar pro play nesse negócio. Olha, tá aparecendo muito bicho pro meu gosto, hein? Não tô curtindo muito não. Dá mais aquela upada dela, né? Olha, essa bola de fogo, eu lembro que ela é boa. Vou pegar, porque esse negócio aqui é interessante. O que é isso aqui? Ah, tipo um stun. Stun não, né? É um treco que vai no chão. Então não é uma bola de fogo que ela lança. É uma área, né? Eu falei stun porque eu jogo Dota. E aí tem uma personagem no Dota chamada Lina. Enfim, você não vai querer saber de Dota aqui. Mas ela faz aquilo ali, tá? Ok, peguei bastante XPzinha aqui. 3% de redução do tempo de recarga é interessante. O bom desse jogo é que os ataques seguem o meu mouse, né? Varinho de ectoplasma. Aumenta o alcance, aumenta o HP máximo. Não, bora aumentar o HP máximo, pô. Na maioria dos jogos desse estilo, os ataques não seguem o mouse. Isso aqui é diferente, pô. Nossa, muito XP, muito XP, muito XP. Olha, mais uma opa dela. Aumenta o dano em 20 do cajado infernal. Aumenta a sorte. Bora aumentar o dano em 20 do nosso cajado infernal. Cara, é 20 minutos pra ficar vivo. Hum, agora que eu vi o tempo ali em cima. Na verdade eu já tinha visto, só que agora que eu percebi que aquele ali é o tempo de partida, pô. É 20 minutos, eu acho que é um tempo muito grande. Acho que o PAEG não vai sobreviver não, hein? Olha, tá vendo? Os bichos já estão como? Hum, 3% de redução do tempo de recarga. Eu lembro que em certo dado momento, tempo do jogo, começam a aparecer uns bichos pica aqui e é muito difícil de matar e eles começam a tropar esse treco roxo aqui em cima. 3% de redução do tempo de recarga, é claro, né? Pelo menos isso, ó. Minha memória tá voltando, hein? Até que não tá tão ruim, não, pô. Uh, tem um sapão aqui. Ah, tá, eu não faço nada com ele. Pensei que ele ia me dar uma guita, alguma coisa assim, né? Sei lá, ia abrir uma loja ali, pagar certo dinheiro que eu tenho. Nossa! Ué, esse raio, eu comprei isso em algum momento do jogo. Ou é um skill desse personagem, né? Ah, eu tenho esquiva também, né? Tava até esquecendo disso. Eu posso dar essa esquiva por cima dos bichos? Sem sofrer dano? Deixa eu ver. Ah, eu acho que sim, pô. Interessante, interessante, hein? Mais um pizinho, adiciona um projétil pra faca, não? 3% do tempo de recarga, pô. Bora, bora, bora. Bora que esse tempo de recarga é interessantíssimo eu ter aqui. Quanto mais skill pipocando... Uh! Quanto mais skill pipocando na tela, melhor pro pai. Ah, minha vida tá recuperando também. Eu tô fazendo alguma coisa que tá fazendo ela recuperar, ó. Aquele velho pizinho de novo. Cajaro do trovão, mais dois projéteis. Bora. Tá faltando skill, hein? Mano, tem alguma coisa suviando no meu vidinho, não sei o que que é. Ah, tem um... Nossa, tem um cara ali. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu lembro dele. Eu lembro muito dele. Ele fica atacando esses negócios no chão. Ele que tá suviando. Nossa. Ai! E eu lembro que eu tenho que matar ele logo, porque... Começa a vir mais bicho como ele. Um projétil, HP máximo em 10. Não, bora adicionar mais um projétil aqui. Mas agora, como eu tenho essa aura aqui que fica dando... Dano em área, eu consigo matar ele rápido, né? Caiu alguma coisa ali em cima que eu não sei o que que foi. Nossa, tem um baú muito pica ali. Eu quero. Peguei mesmo, tá? HP máximo, diminui o cooldown em dois segundos. No cajaro do trovão. Bom, hein? Anel da astuta. Olha só, concede 3% de chance crítica. Isso é um item? Ah, ele entra aqui, ó. Tá bom. Eu tenho que dar um jeito nesse mago ali, pô. Ele tá quase no de base. É só encostar nele um pouquinho aqui que ele vai, ó. Foi. Aí ele dropou, cagou um baú pro pai. Tá, aproveitar que caiu esse raio ali. A gente já vem aqui e já pega o baúzeira. Aumenta a ganância em 7%. Não, isso aqui eu não quero. Vou descartar. Eu vou descartar porque eu não sou um cara ganancioso. E agora, 3% de redução do tempo de recarga. Beleza. Sabe por que eu não peguei a ganância? Porque eu preciso de dano. Quanto mais dano eu tiver aqui, melhor pro pai. Simbora, mano. Simbora. Uh. Cagaram o outro baú. Tá ali. Tá. Calma, 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 calma. Uh. Pegar o baúzeira, né? Outro anel da astuta. Em 3% de chance crítica. Isso aqui eu quero, pô. Ah, tá. Aumentou meu nível lá em cima. Olha lá arco celestial. E tem vermelho. Aumenta o dano em mais 5, pô. Nossa. Eu nem sei se isso é muito, mas eu peguei, cara. Puts. Boa. O P de novo. Tá bom. Aumenta a taxa de ticks em 10. Como eu sei o que é ticks? Ah, o manto, né? Não, em 100, na verdade. Não era em 10. Ah, eu sou burro. Às vezes eu leio as coisas erradas. Claro, mas era 100 ou 10. Eu não vi, mas é aquilo ali. Você leu. Você pode voltar o vídeo. Eu não posso voltar o jogo. Nossa, tá dando muito dano agora. Olha, olha. Não, mas eu não posso ficar parado ainda. Eu queria dar dano o suficiente pra ficar parado. Mas eu acho que não vai dar não, mano. Vou parar, hein. Vou parar, hein. Cadê? Só preciso daquela XP ali. Tá. Um projeto aumenta a sorte. 3% de chance crítica. Não. Bora pegar 3% de chance crítica, pô. Eu tô sentindo que eu tô começando a tomar dano demais já. Bora. Embora que o Pyke vá upar. Só vou descer um pouquinho. Boa. Beleza. HP máximo. Ou velocidade de ataque. Esse aqui é bom, mas eu prefiro HP. Bora pegar mais um pouquinho de vida. Porque eu já tô começando a sentir que tá piorando a situação pro meu lado. Acho que eu upo agora, hein. Mano, eu tô me sentindo jogando Ragnarok, cara. Eu tô me sentindo de... Aumenta o dano em mais 4 e a área em mais 20. Nada a ver, né, com o Ragnarok, mas... Putz, esses numerozinhos subindo na tela me lembram um pouquinho, tá? Ó, eu dando aquela velha opadolha de novo. Já vou vim cá pra cima. Já pega tudo. Hum, set de armadura. Eu diria que é algo bom. Armadura e vida nesse tipo de jogo e aura são as três coisas fundamentais pra você que está iniciando nesse mundo aqui, tá? Tu pega uma aura, igual a essa aura que eu estou ao meu redor aqui. Tu pega armadura e tu pega vida. É GG. Geralmente, essa é a chave do sucesso. Upei, upei, upei. Reduz o cooldown em 3 segundos do cajado infernal, tá? Eu tava precisando, hein, de up nesse negócio. Ele tá level 3 agora. Nossa, ficou tudo preto e tem alguma coisa buzinando no meu vidinho de novo. Ah, é os bichos que dão coisa roxa. Tá, 11 minutos. Agora eu tenho que sobre... Hum, chegou um bosta, meu. Eu tenho que sobreviver por 11 minutos aqui. Eu não sei se vai ser possível. Muito bicho. Mais um upzinho, aumenta o dano e mais 30. Bom, 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 bom. Cara, cadê o cara que tá peidando essas paradas no meu vidro? Ele tá cagando isso aqui, ó. Cadê ele? Eu não sei, eu não sei. O cara simplesmente desapareceu, irmão. Cadê o cara, mano? O cara que tá atacando essas paradas? Ele parou. Ele parou simplesmente de peidar. Jogar aquela aura acima de mim. E ele sumiu. Eu não sei se ele morreu. Ou o que aconteceu, não, tá? Eu só sei que se ele morreu, ele deixou um baú pra trás. E aí eu quero esse baú, né? Cadê o baú? Cadê o cara? Mais um upzinho, aumenta a velocidade de ataque. Agora a gente vai pegar a velocidade de ataque. Bora. O pior que aumenta pra caramba, pô. Mano, tem um... Eu não sei o que é aquilo que tá ali, não. Tá uma raiz. Tem alguma coisa ali, velho. Mano, tem um... Nossa, mano. Tem um pintão gigante. O que é aquilo que tá ali, cara? O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Eu não lembro daquele bicho. Eu não lembro desse bicho. Eu nem sei se eu cheguei nele. Alcanço de coleta... Coleta... Cara, vamos colocar uma alcance de coleta agora? Mas... O que é isso, velho? Ah! Tranquilo. Meu Deus, eu não posso ir pra lá. Se eu for pra lá, é óbito. Porque eu vou ficar muito fechadinho. Ah, ele coloca umas... Ah, entendi, 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 entendi. Nossa, levou muito dano pra ele ser trouxa. Só encostar nele com a nossa aura. E fugir daquilo ali. Ele vai. Ele vai arrotar. Ele vai arrotar. Nossa, o cara tá apanhando. Uh! O que ele tá apanhando, meu amigo? Eu não apanhei na minha infância, tá? Já toma, velho. Só toma. Ah, não. Mas aí é sacanagem, pô. Nossa, pegou em mim, velho. O cara me deu predict. Não, pera lá, pera lá, meu brother. Pera lá, pera lá. Sete minutos. Eu tenho sete minutos e um sonho de derrotar ele. Cara, se eu ficar em... Uh! O que que é aquilo? Eu não sei o que é aquilo. Eu não sei o que é aquilo. Eu simplesmente não faço a mínima ideia do que é aquilo. Eu só sei o que eu peguei. Eu peguei um dado. Cara, mas tá ficando muita XP pra trás. Eu não tô conseguindo pegar, porque o bicho tá... Tá, eu tenho que dar a volta. Eu tenho que dar a volta. Pera, 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 pera. Bora, em seis minutos e um sonho, hein? Aumento o dano em mais dez. Tá, não, não, não. Sete de armadura. Armadura, armadura, armadura. Vambora, mano. Deixar o mouse sempre em cima desse bicho. Ai. Pra direcionar os ataques tudo pra ele, né? Eu tô indo pra área muito ruim. Eu preciso ficar em aberto. O que que é isso? O que que é isso? Nossa, bossão. Chega aí, chega aí, meu bom. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. Uh, uh, tem um prato de comida aqui. Não? Não faz isso? Cara, o que que é aquilo que eu peguei? Eu falei pro boss chegar perto de mim, mas eu me arrependi. Me arrependi. Ele tá indo, hein? Tá indo de comes. Nossa, tá indo muito de comes. Bora, meu amigo. Pela madrugada, irmão. Morre logo aí, velho. Ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo. Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Cara, não morre aí. Immortals, Immortals. Meu bom. Uh, morreu. Ai. Se eu morrer nisso daqui, faltam três minutos, porque eu fui muito greedy. Nossa, nossa, mas você não sabe, você não sabe. Eu vou fazer loucuras. Eu vou, eu vou fazer, nossa, eu vou fazer muitas loucuras aqui. Nossa, você não tá, não tá maluco ainda? Não tá maluco? Meu pai, olha minha vida, olha minha vida, olha minha vida, olha minha vida. Eu acho que eu fui muito greedy fazendo aquilo. Calma, calma, Douglas, é só você administrar. Se você administrar a sua gameplay, você não vai morrer. Relaxa. Meu Deus, apareceu, apareceu a morte. Ah, não, mas agora, aí, aí é foda. Eu não sei o que ela faz, eu não sei o que, não sei o que. Jogo, 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 por favor, por favor, por favor. Dona Morte, Dona Morte, a gente pode dar uma conversada, né? A gente pode negociar aqui a situação, pô. Eu não te mato e você não me mata. Meu Deus do céu, mas... Ai, 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 falta dois minutos. Não, ali eu não vou nem tentar matar. A Dona... Meu amigo! Não, é impossível. Ô, gente, pela maldita. Ô, 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 ô. Não, mas aí... Nossa, eu ganhei tanta conquista. Mas aí, pô, putz, putz. Olha pra mim. Nossa, eu ganhei mais conquista. Como é que eu iria vencer a Dona Morte? Impossible. Mais conquista. Eu ganhei três, seis, nove conquistas. Doze. É porque não tá aparecendo pra você, tá? Mas eu ganhei doze conquistas até agora. Beleza, voltamos pro menu e dezesseis conquistas depois. Tô com dinheiro pra desbloquear coisas. Dá pra eu simplesmente vir aqui, olha só, fornece mais cinco por cento de dano e comprar, né? Era isso que eu tava fazendo a vez passada, então a gente consegue melhorar. Nossa, eu tô com mundia. Tá, melhorei um pouquinho. Agora a gente vem aqui, desbloqueia isso. O que isso faz? O dano causado pro burn cura você em um por cento desse dano. Uh, dano causado por queimadura. Olha só. Dá pra gente ir? Agora sim, pô. Três por cento desse dano, hein? Cada vez que eu infligo queimadura. Isso aqui é interessante. Isso aqui concede vinte e cinco por cento de aplicar burn. Ou seja, vai tá combando esses dois. Isso aqui que tava me curando, inclusive. É isso, né? Pra ter mais um vídeo disso aqui, um ou dois, outra vez, vire série. Eu ganhei uma pedra vermelha. O que isso faz? Não sei o que essa pedrinha vermelha faz ainda, né? Ó, dá pra colocar armadura aqui. Eu já vou colocar, inclusive. Gastei meu dinheiro todo, né? Mas assim, no próximo vídeo a gente vai com lentes de novo. Bora tentar dar um pau naqueles bosses. Quase que eu consegui vencer, não foi dessa vez. Mas, talvez eu consiga no próximo vídeo. E se você chegou nesse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal. Bom, o que você tá fazendo, né, cara? Desce e aperta no botão de se inscrever. Aperta também no botão de gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri